E a polícia aqui em Pouso Alegre procura por criminosos que arrombaram uma loja no final de semana. Foi na madrugada de sábado, quatro homens chegam na loja ali, dá pra perceber que eles arrombam um portão de ferro e na sequência três deles entram no estabelecimento uma loja de smartphones. Eles reviram gavetas, abrem armários, pegam o que encontram pela frente ali, vários pacotes e aí furtando aparelhos de celulares. Foram pelo menos 20 aparelhos da marca iPhone, mais cinco aparelhos Xiaomi que foram furtados nesta loja que fica ali no centro de Pouso Alegre, na rua Herculano Cobra. Foi bem na madrugada de sábado mesmo, como mostra a câmera de segurança, quase duas horas da madrugada de sábado, sexta para sábado, esses três criminosos que entraram na loja de celulares dando um prejuízo estimado, de acordo com o dono da loja, de 50 mil reais. Essas imagens já foram entregues para a polícia civil, imagens no entorno ali de outros locais por onde os criminosos fugiram também estão sendo encontradas. O dono está indo até esses locais para poder pegar essas imagens e entregar também para a polícia no intuito de localizar, de identificar esses ladrões que entraram e furtou aí mais de 25 aparelhos de celulares prejuízo estimado então de 50 mil reais. Tristeza aí para o dono da loja, tomara que consiga pelo menos encontrar esses criminosos. E você, se souber aí de alguém oferecendo aparelhos, celulares que não tem uma origem comprovada, sem nota, você já sabe, pode ser fruto deste roubo ocorrido no final de semana aqui em Pouso Alegre.